Fala rapaziada beleza no meio aqui e hoje cara é o dia mais esperado por todo mundo aí é o dia de atualizar o top ranking e mais do que especial esse dia vai ser é que o top ranking é a edição especial dele top 50 eu prometi para o pessoal aí que a gente batesse 500 inscritos eu estaria fazendo o top 50 e bateu muito rápido mano a gente já tá chegando na casa dos mil então mais do que um prazer para mim fazer esse top ranking aqui é agradecer a galera que tá dando um suporte para o canal tá dando um apoio para o canal e na tela de vocês já deve estar aparecendo aí o top ranking né o bagulho ficou zica ficou bolado mas vai sair aqui no canal primeiro depois eu vou divulgar lá no fórum vou estar divulgando aí para vocês abertamente o ranking então eu até botei uma fumacinha no jutsu aqui como vocês devem ter percebido aí tá tudo escondido o top tá insano tem muito nego forte muita gente nova é e já vou adiantando que o primeiro lugar vai ser surpresa hein o primeiro desse ranking aqui a surpresa até escondi aqui a galera então vamos sem mais delongas né vamos partir para esse top ranking aqui vamos partir para com a porradaria que o pessoal tá se matando nesse ranking mano é vamos baixar o primeiro aqui então vamos entrar aqui vamos baixar o primeiro nome e quem deve ser o primeiro lugarzão top de linha aqui o cara mais forte do Naruto do Naruto online BR vamos ver vanreda mano vanreda o nosso famoso nin nin aí é o primeirão absoluto não tem como né 155k de força é força para porra é dividir a força dele para uma galera aí todo mundo fica aqui tá top nos servidores e vamos lá ver como que é a conta dele vamos lá ver como que é a conta desse maluco aqui vou entrar aqui no S1 rapidão vanreda top 1 disparado absoluto cara tem tudo brilhando aqui ó tudo pegando fogo refino 10 em tudo do main dele e agora com sistema novo né de magatão arco-íris os amuletos vamos ver como que ele tá aqui ó ele já tá com duas magatão arco-íris nível 5 no capacete dele então ele já tá nível 6 do amuleto aqui ó na espada também a mesma coisa nível 6 de amuleto duas magatão arco-íris bastante magatoma forte ó polimento do cara topado aí cheio de dourado cheio de roxo e o maluco é absurdo né mano cara tá absoluta aí você vê a combi dele usando o redão negão o danzo cinco estrelas muito bolado Itachi ele nem mexeu no Itachi dele ainda desde aquela época que a gente olhou ele só tá aqui para mostrar mesmo nem quer brincar com Itachi nada o que que ele tá usando aqui a formação de killer B com o redão negão né aquela que você dá dois ataques por redão negão bem forte as invocações dele aí ó com runa nível 9 e 10 quem sabe onde a gente pega uma honra no nível 10 aí né para ficar douradinho bagulho é zica bem top a veste nível 9 né absoluta muito forte o cara aí parabéns aí para o vanreda mano cara não vai tirar o pé do top 1 lá não mano e vamos voltar para o ranking lá então já vimos o vanreda aqui vamos para o nosso segundo lugar segundo lugar tem surpresinha aí não sei se deu para você já fragarem quem é mas se vocês não fragaram ainda é eu vamos para o nosso top 2 aqui que tá insano hein vamos ver quem que é o top 2 aí capuchão mano capuchão aí até arrepiei aqui de falar isso agora depois de baixar a fumacinha capuchão aí no servidor 78 124k tá 364 capuchão tá absoluto no bagulho cara tá aí beirando nin 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 que fica esperto e o capuchão ó tá tá insano mano e vamos lá ver como capuchão é ó chegamos aqui no servidor 78 o capuchão aí ó forte para porra né 124k de força aqui parece que atualizou mais a força ainda não sei depois eu que eu vejo lá no ranking vamos ver o que que ele tem e aí ó magatama já arco-íris na os equipamento você vê que tá tudo nível 3 a por ter magatama arco-íris ó aqui tá nível 6 porque tem duas então capuchão tá bom os três aqui é o primeiro movimento dele possivelmente é o primeiro movimento você vê que que tá tudo nível 6 a com duas magatama arco-íris você filha tudo topado aí pegando fogo o danzo 5 estrelas também ó capuchão tá um monstro feio ele fala aí que queria virar monstro é o monstro virou capucho o maluco tá insano no joguinho ó você vê que tem bastante amuleto nível 6 e tá com duas magatama caminhada a veste dele a nível 9 bolado lembra que eu falei que se não me engano eu falei que o capuchão não tava com a veste 9 ele pegou a veste 9 ó capuchão tá um monstro e vamos ver a sonda deles aqui ó a runa dele tá nível 8 nível 9 ó bem forte também mas já já ele pega nível 10 né vindo do capuchão aí aquela composição top lá que o pessoal tá usando de Itachi e Sasuke então capuchão tá um monstro aí parabéns capuchão pelo segundo lugar mais que merecido o maluco tá investindo absurdos aí na na conta dele então é o lugar dele mas eu tô esperando ele no top 1 ainda vamos lá então ver o voltar para o ranking né baixar mais um pouquinho aqui para não mostrar nada fumacinha nojutsu fazendo no serviço dela vamos para o nosso top 3 fechando o nosso pódio aqui vamos ver quem que é a lá Shark Dark do servidor um 122 cai 200 é outro monstro aí do nosso top se não me engano ele tava com outro nick no top passado então Shark Dark aí parabéns pelo seu pódio vamos lá ver como Shark Dark é chegamos aqui no no servidor um vamos ver como que esse Shark Dark é bem forte também ó o maluco tem o Raikage a Tsunade quinta Hokage Hidan Negão quatro estrelas maluco é um monstro também primeiro movimento dele aqui ó tudo refino 10 elementos dourado neles então o maluco aí tá bem topado bem forte os amuletos deles você vê que tem um nos tem seis ó tá no 666 também tem um aqui no três mas deve estar quase no seis então você vê que o maluco é bem forte bem topado aí absoluto no joguinho vamos ver o que ele tem de bom aqui ele usa veste nível 9 ó é uma veste bem top aí a melhor veste que existe tem o Kirin bolado a formação na nível 8 o na nível 8 o na nível 8 a formação dele e aquela formação que o pessoal usa de faça que Suzano e Iruka uma formação bem forte então o maluco também é outro monstro aí parabéns aí Shark Dark é pela sua colocação aí no nosso ranking mais que merecida você vê que é um cara que investe bastante também que merece aonde tá então vamos voltar para o nosso ranking lá vamos para o quarto lugar agora ver quem que é quem será que é o quarto lugar mano Rio Dante feio olha o Rio Dante aí o nosso feio Rio Dante absoluta aí nosso youtuber favorito o cara é um absurdo aí lá do servidor 22 mais que é muito merecido também essa quarta colocação para ele já tem 103k de força ó eu que vi ele pegar o sem calar no videozinho já tá com 103k maluco tá um monstro tá insano no joguinho e a gente vai lá visualizar ele né vamos lá visualizar ele ver como que ele tá vamos pular lá então nós chegamos aqui no s22 ó o Dante aí absoluto com os 103k de força dele vamos ver como que a conta dele dá uma sapecada aqui e ele que é o portador se não me engano é o único que o Itachi Suzano quatro estrelas que ele deu bastante sorte aí ele investiu naquela roletinha que o Itachi Suzano e pegou ele duas vezes então parabéns parabéns aí o Dante mais que merecido também o cara é um monstro no joguinho ó bastante ninja top tem o Raikage tem o Itachi Suzano quatro estrelas tem o Sasuke os baguinhos aqui pegando fogo ó o maluco tá um monstro antes pegar esse cara aqui feio fecha o cu e só aguardar que o dano vai vir rasgando tá ligando vamos ver o que ele tem de bom aqui a formação dele aquela que o pessoal usa dos irmãos né invocação bem top também a invocação fundas nível 8 tem uma 7 ele perdida a Runa 8 Runa 8 e uma 7 aqui também bem forte o avanço dele tá no nível 8 já ó quase nível 9 quase fechando aí a veste então o maluco é insano né ó fechei o bagulho aqui vê que o Dante aí tá investindo na continha dele o bagulho tá ficando forte tá virando um monstro também e já já ele tá no top 3 em marca eu vou colocar minhas palavras aí que o maluco não para parabéns aí para o Dante mano vamos voltar para o ranking lá o Dante então fechando o quarto lugar vamos descer mais um pouco aqui vamos ver quem que é o quinto e o último que a gente vai ver a conta quem que será é o Lully feio é o Lully aí absoluto no joguinho foi lá no servidor 89 o Lully 101k de força bem forte também a galera aí que fechou 100k aí ó tá insana no jogo vamos lá ver como que é a conta dele conhecer o mano chegamos aqui no servidor 89 o Lully aí boladão e vamos ver como que o Lully é o Lully com uma comp bem forte de cura né com a com a garra com o Naruto modo seninho uma comp bem forte bem sólida aí dá bastante dano você vê que os ninjas dele são tudo cinco estrelas ele tem uma mei quatro estrelas bem forte também o cefino dele os meus amuletos dele aqui olha que ele já começou a opar amuleto o pau as magatama já tem magatama em tudo aqui já o primeiro movimento dele com magatama arco-íris 5 bastante magatama nível 7 também os amuletos você vê que já tá tudo acima do 3 e é um maluco bem forte aí o maluco que merecido também tem seu top 5 aí humano bem forte investiu bastante na conta dele também vamos ver que que ele usa aqui a formação dele a invocação ele tem o rei do inferno que dá para ver ali o nosso nível 98 aqui também a veste dele já tá no nível 9 então você vê que tá onde vem tanta força é proveniente da veste que a veste dá muita força então parabéns aí ao Lully acabou de fazer um roleplay aqui já apareceu o nome dele aqui ó parabéns para o Lully aí a conta é bem top mais que merecido a posição dele vamos voltar para o ranking aqui então e ver o resto da galera vamos descendo aqui que será o sexto lugar vamos ver é o Uchiha mano o que o Lully acabou de aparecer ali enfrentando parabéns aí para o Uchiha do servidor 91 é um servidor que tá fundido lá com o servidor do Lully o maluco aí também beirou 100k já 101 e 93 mais que merecido também o cara bem forte você vê que ele tá tete a tete aqui com o Lully então a briga vai ser boa hein o Dante o Lully e o Uchiha aqui estão brigando forte aqui pelo colocação deles e os caras são os monstros mano mais que merecido eles estarem aqui e vamos descer para o sétimo lugar ao sétimo lugar o monstro também do 100k o Eduardo Cash lá do servidor 56 parabéns aí para ele é um maluco bem forte também tem 100k de força é muita força mano então parabéns aí por Eduardo Cash mais que merecido também é um maluco investe bastante na conta dele e vamos descer a fumacinha aqui vamos ver é o Bennett do servidor 1 97k de força um maluco bem forte aí parabéns também parabéns aí pela colocação é oitavo lugar do ranking vamos para o nono lugar quem que será que é é o Sensui mano Sensui lá do S36 96k de força parabéns aí Sensui pela colocação mais que merecida também é um cara que investe bastante na conta dele tem uma conta bem top lá então parabéns aí para a sua colocação mano e vamos descer aqui o top 10 é o Fred do S1 também você vê que tem bastante gente do S1 né é o primeiro servidor aí uma galera bem forte o Fred que tem 95k parabéns aí Fred e o décimo primeiro lugar o outro do S1 também o Ryu Jinjaka parabéns aí para você mano 94k de força 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 para porra também mais que merecido aí tá no nosso top ranking aí o maluco que investe maluco que tá bem forte no servidores aí e vamos descer mais décimo segundo é o Mugão mano o Mugão aqui décimo segundo lugar é outro também que merece tá aqui ele tava assumido nos outros sangue mas apareceu aqui com força total mano ele do S44 94.130 de força Mugão pegou uma força absurda aí mais mais que merecido também parabéns aí Mugão por estar no nosso ranking aí você merece mano vamos descer então para o décimo terceiro é o Lee Seis Caminhos é outro também que tá sempre no ranking aqui é um cara bem forte ele também tem canal no YouTube aí confere lá depois ele é do S49 tem 93k de força é é o outro também que é um monstro aí parabéns aí por estar no nosso ranking e quem que tá aqui décimo quarto chefe cheliosa aí sempre tá no nosso ranking lá do servidor um 93k parabéns aí cheve e vamos descer a fumacinha chinem tá em décimo quinto parabéns chinem lá do 84 91 990 bem forte também o chinem aí é outro aí cara quem merece tá no ranking cara bem forte lá do 84 né mano servidor recente então essa galera aí investiu bastante para tá aqui e vamos para o décimo sexto lugar aqui e baixar nossa fumacinha e é o Hokage do servidor 106 é um servidor recente aí também parabéns aí por você ser tão forte no seu novo server 91.416 de força vamos descer na fumaça décimo sétimo é o Ranger do servidor 88 outro mano aí de servidor recente bem forte tem 9.370 de força bastante força parabéns aí o próximo aqui é o o décimo oitavo é o Raizaki do servidor 97 cara tem 91.300 de força também um maluco bem forte parabéns mesmo por estar aqui servidor recente aí 97 e o Katakuri parabéns por estar no nosso ranking também 19º é o Genjutsu se não me engano parabéns mesmo aí mano servidor 3 lá 90k de força quase 91 mais que merecido também Genjutsu aí mano muita gente boa eu só quero ver ele no alto aqui quanto mais alto melhor que o cara deu uma força absurda aqui para gente no canal então mais que merecido ele tá nesse ranking e tá sempre subindo nele então a gente espera só ver o Genjutsu mais alto nesse ranking aqui vamos ver o 20º 20º lugar tá o Shippuden lá do servidor 20 90.919 tá bem próximo do Genjutsu né então o bagulho tá bem tete-a-tete aqui um tá querendo comer o outro aqui no ranking parabéns aí Shippuden por estar no nosso ranking bem forte também um mano aí vamos descer aqui para o 21º AKT Asai do S38 tem 90.690 um mano bem forte aí também parabéns aí por estar no nosso nosso ranking 21º a colocação vamos baixar fumacinha aqui para ver quem mais Super Kag do S1 um outro mano aí do S1 um maluco bem forte também mais de 90k de força você vê que a galera aí tá fazendo bom proveito dos amuletos aí muita gente subiu bastante força aí então parabéns aí para galera aqui que tá sabendo investir no amuleto aí que o bagulho tá dando força não investe em amuleto aí tá dando força aí ó parabéns aí Super Kag o Yakuza 23ª colocação aí lá do S13 o mano aí tem 90.443 de força bastante força parabéns aí Yakuza vamos descer na fumacinha aqui Lampião no 24ª posição lá do servidor 97 servidor recente aí mano tem mais de 90k também parabéns aí Lampião e você vê que os caras investe bastante né um servidor recente aí com uma galera bem forte então parabéns aí Lampião mano vamos descendo aqui Suzano aí aparece no nosso ranking aí o nosso mano que sempre deixa a gente ganhar lá no 25ª posição Suzano do servidor 28 90k de força também parabéns Suzano é um mano bem forte aí bem humilde aí merece estar no nosso ranking então vamos descendo a fumacinha no Jutsu aqui 26ª colocação Eschen One lá do servidor 16 cravou no 90k e não arreda o pé mais daqui ó maluco aí absurdo parabéns aí Eschen One por estar no nosso ranking 26ª colocação e vamos descendo aqui agora ó o Void aparecendo aí de novo lá do servidor 99 é um outro mano aí que é bem forte no servidor recente 89k de força parabéns aí Void e vamos descer aqui ó Naruto do servidor 11 é um mano novo aí que aparece no nosso ranking parabéns aí por estar no ranking 89k de força o maluco tem muita força parabéns aí vamos descendo aqui 29º é um outro mano bem forte aí que representa bem o pessoal lá do S28 e vamos para a 30ª colocação o que seria a nossa última colocação aqui do ranking né se fosse o anterior de top 30 vamos ver quem que é é o de o vídeo aí ó boladão do wide hunt lá do servidor 28 também é um cara que tá tete-a-tete lá com o tensaro os dois estão brigando lá com a faca nos dentes para ver quem que pega a colocação então parabéns aí o Witcher 88k 624 bem próximo do tensaro aí e agora é a galera que ia ficar fora do ranking se fosse top 30 né então parabéns aí então vocês conseguiram colocação graças aos 500 inscritos do canal então vamos que vamos né mano vamos ver quem que é o 31º a nossa mais nova colocação aqui do nosso ranking e quem será que é que vai estrear nosso 31º é o Nightmare do S8 com 88k parabéns aí Nightmare um outro bem forte aí que tava no nosso top 30 e você vê que uma outra uma galera investiu pesado então muita gente desceu muita gente subiu então top 50 e salvando muita gente parabéns aí Nightmare bem forte também 88k e a 32ª colocação vai para o crack Thor lá do S63 88k também é outro mano que tava no top 30 e não conseguiu pegar top 30 dessa vez mas o top 50 e salvou nós aí também parabéns aí crack Thor e o 32 aqui o 33º não 32 ou 33 33º aqui é o Shirokov o lado 52 88k também humano bem forte aí também é um ano bem forte aí também novo aí no ranking parabéns aqui o 34º o DC top eu acho que é top zero o nick dele lá do S45 humano bem forte também 88k de força parabéns aí por estar no nosso ranking o 35º Papai Zove lá do S20 87k 757 é um ano bem forte aí também novo aí no ranking parabéns aí por estar no nosso ranking o Erkma do S55 é a nossa 36ª colocação aí 87k de força parabéns aí o Erkma por estar aqui no nosso ranking também e vamos descer aqui quem mais tem aqui Sky Reaper também é um ano que eu primeira vez que estou vendo ele aqui por aqui lá do S12 tá na nossa 37ª colocação 87k de força bastante força também parabéns aí Sky e vamos descendo aqui quem será que é olha eu aí mano salvaram nós fizeram top 50 aqui botar aqui né consegui ficar aqui ainda lá no 38ª colocação eu mesmo no meio aqui do S44 87 mil e 65 tô colado com Sky aqui ó fica ligeiro Sky que eu vou te passar mano é e você vê que o top 50 salvou né mano porque senão a gente não ficava aqui não só tem nego forte agora então fica ligeiro aí pessoal aí que negócio tá feio mano a 39ª colocação o Kai lá do S36 mano também é bem forte a 87.019 colado comigo aqui parabéns car por estar no nosso ranking aqui também se salvou também graças ao top 50 vamos ver quem que aqui é é é o quadragésimo lugar aqui é o Jan 12 do S1 86 640 parabéns aí Jan 12 por estar aqui no ranking o quadragésimo primeiro é o SS Wack lá do S48 85.900 aqui ó parabéns por estar no ranking também na quadragésima primeira posição e vamos descer na fumacinha o que área é uma no que área aí quadragésimo segundo em se salvou também graças ao top 50 o mano que área aí tem canal no YouTube também cola lá o maluco muita gente boa mano tem 85.689 tá bem forte também vamos descer na fumacinha o quadragésimo terceiro é o pega-tampa aqui do servidor 42 que é fundido com o nosso 85.641 é um outro mano bem forte que merece também que merece estar no ranking aqui vamos descer na fumacinha parabéns aí o pega-tampa e lá 44ª posição EGB Gomes do 53 parabéns aí EGB Gomes tem 85k de força é um outro mano bem forte aí também também que merece estar aqui no ranking 45 aqui ó 45 aqui ó 45ª posição o chorou é um também que aparece e depois sai aqui no nosso ranking parabéns aí chorou que voltou para o nosso ranking aí lá do S15 85 mil de força bastante força parabéns aí 46ª posição é o chulapada lá do S96 servidor recente aí com bastante novo forte né 84 mil de força e 673 é um mano bem forte parabéns aí chulapada por estar no no nosso top 50 nosso top 50 e vamos acabar vamos finalizando o ranking aqui né estamos quase chegando no final baixa fumacinha o Kinagashi na 47ª posição servidor recente também aí ó 98 84 mil 438 de força força para porra também parabéns aí Kinagashi por estar estreando aí no ranking é a 48ª posição é o darkness do S2 84 mil 329 parabéns aí darkness por estar aí no nosso ranking é um servidor que é difícil aparecer aqui né um servidor bem injustiçado porque os tops maioria é bazar então infelizmente tem bastante gente forte lá mas é nego bazar então é um servidor bem justiçado aqui no ranking então parabéns aí para o Darkness por estar representando a galera aí tamo junto vamos por S49 S49 aí ó True Love lá do 140 esse mano aqui é alguém a ficar de olho é um maluco bem forte um servidor bem recente bem recente mesmo 140 um servidor novinho aí bebê que tá engatinhando ainda e o maluco já tem 84k já tá no top 50 então cuidado com o mano aí o mano deve ser um monstro lá no 140 parabéns aí pela qual é pela colocação aqui mano mas que merecido é um cara que investe bastante na conta aí pelo visto e o último lugar né o último aí que fechou o nosso top 50 e vai ser quem que é é o carlinhos mano carlinhos aí que vira e mexe aparece batalha dos sábios aí a gente a gente vê ele tá fechando com chave de ouro para o nosso top 50 ele é do do 59 tem 83k 725 e parabéns aí carlinhos por estar no nosso ranking mano mas que merecido também se vocês verem aí é só uma galera top uma galera bem forte que tá no nosso ranking é mais que é algo que eu gosto de fazer é mas é um prazer imenso tá fazendo esse ranking para vocês mano ainda mais agora que vai vir o o evento da o sistema né da dimensão paralela lá onde a galera vai se enfrentar no tipo de pode uma espécie de pódio só que de batalha um contra um onde os mais fortes vão vão ganhar veste vão ganhar uns bagulho muito louco lá eu vou fazer um vídeo a respeito dele do da minha dimensão paralela explicando melhor mas é esse ranking foi para a dimensão paralela mas a galera tá gostando demais do ranking e saber quem que é forte quem que não é se eles estão bem no colocado aqui então deixa eu sumir a fumacinha aqui mano precisa finalzinho aqui aí ó o ranking foi atualizado o dia primeiro hoje né no caso a meia-noite então virou a meia-noite do do dia 30 podia primeiro para poder fazer a galera já tava bem forte então espero que vocês tenham gostado do ranking mano vejo aqui no dia 1 eu não vejo aqui no dia 1 eu já comecei a pegar o as magatama né os bagulho e os amuletos para ficar bem forte para estar aqui no nosso ranking então acredito que tá bem justa aí eu esperei da meia-noite do do dia 30 para o dia 1 para poder fazer a galera já tava bem atualizada de força aí bem forte então espero que vocês tenham gostado do ranking mano é como eu disse é um prazer imenso fazer esse ranking para vocês é eu mal vejo a hora de sempre tá atualizando ele dá dá um trabalhinho né mas é é um prazer imenso tá fazendo não espero que vocês tenham gostado do top 50 aí se vocês gostaram do top 50 mano é agora é a hora da verdade porque ele é uma edição especial como eu deixei aqui escrito mas se vocês gostarem deixarem bastante like aí comentarem que gostaram que querem ver top 50 só aí eu vejo se eu refaço tudo se eu só deixo o top 50 abro mão do top 30 mas aí vai depender de vocês vai depender da dos likes vai depender da aceitação de todo mundo então tá na mão de vocês mano se a próxima atualização agora vai ser dia 16 então se vocês quiserem que a atualização próxima seja top 50 eu preciso de muito like de muita visualização aqui no vídeo e vamos que vamos mano dá apoio de vocês aí eu sei que vocês são são absurdos na hora de apoiar o canal então a hora é essa se vocês querem ver top 50 agora tem que apoiar mano que se tiver bastante like tiver bastante visualização esse vídeo vai ser o termômetro para mim saber se vai ter top 50 vai voltar ao top 30 beleza então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí e tamo junto mano tamo junto sempre vocês são absurdos a gente tá quase batendo um cá de inscrito e é um prazer imenso tá gravando para vocês obrigado ao mesmo e até o próximo vídeo mano valeu